Todo mundo tem na vida uma história pra contar Um amor que já viveu, um alguém pra lembrar E quem dera eu ter tido chances pra dizer Que sem você não quero ficar, quero ficar com você Quero ficar com você, não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Ao teu lado meu bem pode crer, quero ficar com você Não ligo pro que os outros vão dizer Sou feliz e não posso negar Quero ficar com você Todo mundo quer na vida um tempo pra fazer Coisas que ainda não fez Vou fazer tudo de novo outra vez Eu só quero ter um tempo pra te convencer Que goste Que goste Que goste Música Música Obrigado.